Boa tarde senhoras e senhores Meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu E é o fim de aventura humana na terra Meu planeta Deus, fugiremos nós dois, a carne de Noé Mas olha bem meu amor, é o final da audicéia terrestre Sou Adão e você será Minha pequena Eva, Eva O nosso amor na última astronave Eva, além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto, Eva me abraça Pelo espaço de um instante Eva, me cobre no teu corpo e me dá Afinal não há nada mais que o céu azul pra gente voar Sobre o Rio, Beirute ou Madagascar Toda a terra Reduzida a nada, nada mais Minha vida é um flash de controles, botões antiatômicos Mas olha bem meu amor, é o final da audicéia terrestre Sou Adão e você será Minha pequena Eva, Eva O nosso amor na última astronave Eva, além do infinito eu vou voar Sozinho com você Sozinho com você E voando bem alto, Eva me abraça Pelo espaço de um instante, Eva me cobre Teu corpo e me dá A força pra viver Minha pequena Eva Não tem lua que faça você me amar Não tem lua que faça você passar por mim Não tem cheiro, nem flor, nem perfume de amor Não tem lua, não tem lua, não tem lua Que faça você me amar, não tem lua que faça você passar por mim Não tem cheiro, nem flor, nem perfume de amor Não tem lua, não, não tem lua Não tem lua, 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 não tem lua que faça você passar por mim Menina do mar, menina do mar Menina do mar, menina do mar, menina do mar, menina me leva Menina do mar, menina do mar, menina do mar, sou filho da terra Não tem lua, não tem lua, não tem lua, não tem lua, não tem lua que faça você passar por mim Não tem lua, 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 menina do mar, menina do mar, menina do mar, Menina do mar, ê, tô louco de tempo pra te ver Eu só quero um pouquinho de te amar, mas minha vida me leva com calor Faço tudo se você me der amor Menina do mar, menina do mar, menina me leva Menina do mar, menina do mar, menina me leva Menina do mar, menina do mar, menina me leva Menina do mar, menina do mar, sou filho da terra Vida é viver, vida é sonhar, vida é fazer o amor balançar Vida é viver, vida é sonhar, vida é fazer o amor balançar Em cada lugar desse mundo existe um amor verdadeiro Leleleu, lelelea Braga da é o sistema que rola em todo lugar Tá, 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 plate pra gata, quero ver rebolar Tá, tá, plate pra gata, quero ver rebolar É o corpo que deita e guirrota, sentimento de amor infinito Eu e você, sempre a hora de um carinho, linda flor do meu jardim Na batida do coração, se você me dá a mão, um grande amor Envolvente de paixão, a vontade de te ver, sou por você Por isso eu te vejo, eu tô contada Tá, tá pra lá devagar, tá, quero ver volar Tá, tá pra lá devagar, tá, quero ver volar Tá, tá pra lá devagar, tá, quero ver volar Tá, tá pra lá devagar, tá, quero ver volar Era um menino tocador que desfeçou o agobô e o tambor pra tocar Tá, 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 ele gostou, tudo ele adorou e muito mais do rata Tá, 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 era um menino tocador que desfeçou o agobô e o tambor pra tocar Tá, 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 ele gostou, tudo ele adorou e muito mais do rata Tá, 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 tá Vem a de lata, negão, no meio da multidão Se não tem lata, improvisa, bate na palma da mão Vem a de lata, negão, no meio da multidão Se não tem lata, improvisa, bate na palma da mão Quer aprender? Pegue uma latinha, bate uma na outra Tchá, 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 segura o reggae, não se entregue Se essa viagem é louca Louqueta, quer aprender? Pegue uma latinha, bate uma na outra Tchá, 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 segura o reggae, não se entregue Se entregue essa viagem louca Vem a de lata, negão, no meio da multidão Se não tem lata, improvisa, bate na palma da mão Vem a de lata, negão, no meio da multidão Se não tem lata, improvisa, bate na palma da mão Tudo que eu quero nessa vida, toda a vida é amar você O teu amor é comum, uma chama acesa, queima de prazer Tudo que eu quero nessa vida, toda a vida é amar você Amar você, o seu amor é comum, uma chama acesa, queima de prazer Eu já falei com Deus que não vou te deixar Vou te levar pra onde vou, qualquer lugar Já fiz de tudo pra não te perder Tudo que eu quero nessa vida, toda a vida é amar você Teu amor é comum, uma chama acesa, queima de prazer Tudo que eu quero nessa vida, toda a vida é amar você Amar você, o seu amor é comum, uma chama acesa, queima de prazer Eu já falei com Deus Eu já falei com Deus que não vou te deixar Vou te levar pra onde vou, qualquer lugar Já fiz de tudo pra não te perder Arerê, um hobby, love, love, love com você Arerê, um hobby love love com você Arerê, um hobby love love com você Arerê, um hobby love love com você Cai, 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 cai Tudo, tudo vai rolar Arerê, love, love, love com você 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 Vou lhe mostrar pra ver como é que é No meu Brasil não tem nada igual Vem da Bahia, menina do pescoete Tidim da do cacique, é o rei do carnaval Vou lhe mostrar pra ver como é que é No meu Brasil não tem nada igual Vem da Bahia, menina do pescoete Tira onda com o cacique, é o rei do carnaval Zorra, zorra, dergeregere Zorra, zorra, zorra Vou lhe mostrar pra ver como é que é No meu Brasil não tem nada igual Vem da Bahia, menina do pescoete Tira onda com o cacique, é o rei do carnaval Vou lhe mostrar pra ver como é que é No meu Brasil não tem nada igual Vem da Bahia, menina do pescoete Tira onda com o cacique, é o rei do carnaval Zorra, zorra, dergeregere Zorra, zorra, zorra Parara, zorra, dergere Zorra, zorra, zorra Sorra, zorra, dergere Zorra, zorra, zorra Mas a vida volta pra ferver Sabor de meu tempero De perfume, sou louco por você Mas a vida volta pra ferver Essa congelação de luz neon Herança de batom, cor de maçã Gritei pro céu Agora a nave mãe vai decolar Eu já não posso mais me dar a mão, fica epinel Bota pra ferver o caldeirão do amor Bota pra ferver a ilusão e a dor Bota pra ferver o rio de lágrimas Bota pra ferver o caldeirão do amor Bota pra ferver a ilusão e a dor Bota pra ferver o rio de lágrimas No céu azul destino das estrelas Onde o vento sentiu a flor Bota pra ferver o caldeirão do amor Bota pra ferver o caldeirão do amor Agora a nave mãe vai decolar Eu não posso mais me dar a mão, fica epinel Bota pra ferver o caldeirão do amor Bota pra ferver a ilusão e a dor Bota pra ferver o rio de lágrimas Bota pra ferver o caldeirão do amor Bota pra ferver a ilusão e a dor Bota pra ferver o rio de lágrimas Bota pra ferver o caldeirão do amor Bota pra ferver o churro de lágrimas Bota pra ferver o caldeirão do amor Vou abrir mão de tudo, pra gente ficar junto Não vou deixar você fugir de mim Amor, por terra, céu e mar, eu vou te acompanhar Preciso de você, mas vai, vai só fugir Vai abalar, quando o meu amor passar Explode coração, é muita emoção, mas vai, vai só fugir Vai abalar, quando o meu amor passar Explode coração, é muita emoção no mar Não há quem exista a essa sinfonia Tambores e repiques a suar Na magia desse dia de festa É pra levantar poeira, só te ocorrer Ficar parado, é bombeira Vai, vai, vai só fugir Vai abalar, quando o meu amor passar Explode coração, é muita emoção no ar Mas vai, vai, vai só fugir Vai abalar, quando o meu amor passar Explode coração, é muita emoção no ar Tudo dia de mar Tudo dia de mar no farol Vejo você num banho de sol Uma figura linda Uma figura linda Uma figura linda, raio de luz que brilha em meus olhos Dia dos namorados Dia dos namorados, nós dois abraçados a sós Dia dos namorados, nós dois abraçados a sós Uma figura linda, raios de luz que brilha em meus olhos Dia dos namorados, nós dois abraçados a sãos Só você, me deixa encabulado Só você, me deixa feliz de papo pro ar Depois da festa Vem a ver, um raio de beleza Vem a ver, se o brilho da natureza recuou Por trás da serra Vem me dar, vem me ver Vem voar no prazer Vem me ver, porque sou louco por você Vem me dar, vem me ver Vem voar no prazer Vem me ver, porque sou louco por você Vem me ver, lá no farol Va, vem me ver, vai Xa-la-la-la-la-la, la-la-la-la-la Xa-la-la-la-la-la-la-la We'll be alright Xa-la-la-la-la-la Lá no farol Só você me deixa ficar pro lado Só você me deixa feliz de papo pro ar Depois da festa Vem a ver com raios de beleza Vem a ver com o brilho da natureza Recuou por trás da serra Vem me dar, vem me ver, vem voar no prazer Vem me ver, porque sou louco por você Vem me ver, vem me ver, vem voar Vem me ver, porque sou louco por você Lá no farol Xa la 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 We'll be alright Xa la 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 Lá no farol Xa la 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 Lá no farol Total Quem me importa se duvidas Era bem melhor a vida Quando tudo não existia Total Bateu na porta um destino Na porta do caminho Que eu não pude escolher A ti Prefiro uma cerveja A ti Amigos Uma mesa A ti Brindemos juntos o fracasso desse amor A ti Prefiro uma cerveja A ti Amigos Uma mesa A ti Brindemos juntos o fracasso desse amor Que me importa se duvidas Total Total Que me importa se jamais Total Total Será bem melhor a vida Lá no seus braços Jamais Total Total Que me importa se jamais Total Era bem melhor a vida Quando tudo não existia Total Total Que me importa se duvidas Será bem melhor a vida Quando tudo não existia Total Total Bateu na porta um destino Bateu na porta um destino E me levou Pro outro caminho Que eu não pude escolher A ti Prefiro uma cerveja A ti Amigos Uma mesa A ti Brindemos juntos o fracasso desse amor A ti Prefiro uma cerveja A ti Amigos Uma mesa A ti Brindemos juntos o fracasso desse amor Que me importa se duvidas Total Que me importa se jamais Total Será bem melhor a vida Voltar aos seus braços Jamais Que me importa se duvidas Total Total Que me importa se jamais Total Será bem melhor a vida Provar os teus beijos Jamais Total Quando o vento bater nos seus cabelos Espalhar sua magia pelo ar Ele vai me encontrar Ele vai me encontrar esperando Os segredos que tenho pra lhe contar Há tanto tempo que eu te quero do meu lado Nossos caminhos já morriam se cruzado Meu coração bate mais forte e emoção de ter você aqui Aquele grito que era preso na garganta Se transformou e a nossa vibração é tanta Cante comigo pra dizer a todo mundo desse nosso amor É o bicho, é o bicho, vou te devorar o fudilho, eu sou É o bicho, é o bicho, vou te devorar o fudilho, eu sou É o bicho, é o bicho, vou te devorar o fudilho, eu sou É o bicho, é o bicho, vou te devorar o fudilho, eu sou Do vento batemos seus cabelos Espalhar sua magia pelo ar Ele vai lhe encontrar esperando O destino revela em si Os segredos que tem pra lhe contar Há tanto tempo eu te quero do meu lado Nossos caminhos não haviam se cruzado Meu coração bateu na sorte e emoção E ter você pra mim E aquele grito que era preso na garganta Se transformou e a nossa vibração é tanta Cante comigo pra dizer a todo mundo Que esse nosso amor É o bicho, é o bicho, vou te devorar No cor de que eu sou É o bicho, é o bicho, vou te devorar No cor de que eu sou É o bicho, é o bicho, vou te devorar No cor de que eu sou É o bicho, é o bicho, vou te devorar Onde eu sou Ulelelele Por enganar o meu desejo Eu deixei de te amar Você é tudo o que vejo O que pego, o que sinto, o que faz sonhar Pouco me importa o passado Quero poder te abraçar Vem ver esse amor adolescente Assim como o vento vai pro mar Foi por esse amor Teu corpo é tudo que brilha É a única ilha do oceano Do meu desejo Foi por esse amor Tão bela flor de laringeira Teu corpo é fruto que cheira Por enganar o meu desejo Há, á, á Uoó Por enganar o meu desejo Eu deixei de te amar Você é tudo o que vejo O que pego, o que sinto me faz sonhar Pouco me importa o passado Quero poder te abraçar Viver esse amor adolescente Assim como o vento que vai pro mar Foi por esse amor Meu corpo é tudo o que brilha É a única ilha do oceano Do meu desejo Foi por esse amor Essa bela flor de laranjeira Meu corpo é tudo o que cheira A, a, a... W ou, a, a... W ou, ou... A, a, a... O amor, o camaleão se apaixonou Trocou sua pele sensual e colorida Pra ficar mais bonita na avenida E daí, meu bem, hoje eu vou te gritar Que beijo bom, meu amor, só você vai me dar Eu, eu, eu quero levar você pra mim Tu és a linda flor, hoje eu vou te amar Dê um grito aí, faça a festa pra valer O Lelê, quero ver você dançar Quero relaxar e responder Te amo Dê um grito aí, faça a festa pra valer O Lelê, quero ver você dançar Quero relaxar e responder Te amo Ei, o amor, o camaleão se apaixonou Trocou sua pele sensual e colorida Pra ficar mais bonita na avenida E daí, meu bem, hoje eu vou te gritar Que beijo bom, meu amor, só você vai me dar Eu, 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 eu quero levar você pra mim Tu és a linda flor, hoje eu vou te gritar Dê um grito aí, faça a festa pra valer Quero ver você dançar, quero relaxar e responder Te amo Dê um grito aí, faça a festa pra valer Quero ver você dançar, quero relaxar e responder Te amo Me diga quem é que já vem balançando com jeito moleque Me diga quem é que tá suingando o som do chiclete Espalhando alegria de noite e de dia, esse jeito de amar Essa onda morena Eu vou te levar Na pele dourada, peixe fada, suspiro de amor Sorriso bruneiro, bem parceiro, pecado guardado na cor De onde vem esse canto que canta e mexe essa massa legal Vem correndo me abraçar Alegria geral Oh naná, e, vem banane, ia, ia, vem bananada, na Oh naná, e, vem banane, ia, eu, vem banane, ia, ia, vem bananada, na E diga quem é que vem balançando com o jeito moleque E diga quem é que tá sugando ao som do chiclete Espalhando alegria de noite e de dia, esse jeito de amar Nessa onda morena, eu vou te levar Pele dourada, um beijo de fada, suspiro de amor Sorriso maneiro no peito parceiro, guardado na cor De onde vem esse canto que canta e mexe essa massa legal Vem correndo me abraçar, alegria geral Oh, na, na, e, vem, mananinha, e, oh Vem, mananinha, e, ah Vem, mananana, e, oh Oh, na, na, e, vem, mananinha, e, oh Vem, mananinha, e, oh, na, e, mananana, e, oh Eu falei faraó, ei, faraó Ê, faraó Ê, faraó Ê, faraó Meia lua inteira, supa, na cara do fraco, estrangeiro gozador Coca de coqueiro baixo, quando engano se enganou São, din, dão, dão, São Pedro Grande homem de movimento Do martelo tribunal Sumiu na matadeira Foi pego sem documento No terreiro regional Capoeira, ararara Capoeira, ararara Dessa feira, capoeira, ararara Tô de pé aonde dera, lararara Capoeira, ararara Capoeira, ararara Dessa feira, capoeira, ararara De pé aonde dera, lararara Meia lua inteira, supa, na cara do fraco, estrangeiro gozador Toca de coqueiro baixo, quando engano se enganou São, din, dão, dão, São Pedro Grande homem de movimento Do martelo tribunal Sumiu pela matadeira Fui pego sem documento No terreiro regional Capoeira, ararara Capoeira, ararara Dessa feira, capoeira, ararara Tô de pé aonde dera, lararara Capoeira, ararara Dessa feira, ararara Dessa feira, capoeira, lararara Tô de pé aonde deram Amor, que saudade de você Vem me ensina a perceber Os segredos desse amor Pequena, quero tanto te dizer Que eu não vivo sem você O segundo é você quem vai girar Meu mundo, bota fogo na minha vida Pra aquecer meu coração Já não temos mais saída Não me diga não E pra ficar tudo perfeito Vem viver essa emoção Uma andorinha só Não faz verão Voa, voa Vem direto pros meus braços Quero ver os seus amassos Vem voando pra me ver Voa, voa Vem direto pro seu ninho Hoje ninguém vive sozinho Eu não vivo sem você É o lara 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 É o lara 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 Oh, olá, olá Olá, olá, olá Olá, olá Olá», olá, olá Olá, olá Otáfogo Na minha vida Pra aquecer meu coração Já não vejo mais saída Não me diga não Pra ficar tudo perfeito Vem viver essa emoção Uma andorinha só Não mais verou Voa, voa Vem direto pros meus braços Quero ver os teus abraços Vem voando pra me ver Voa, voa Vem direto pro seu ninho Pois ninguém vive sozinho Eu não vivo sem você Valeu, gente Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá